Olá, meu povo! Seja todos bem-vindos à casinha da Sinha. Gente, mais uma conquista aqui pra o meu lar, graças a Deus. E eu vim compartilhar com vocês, né, que eu sei que vocês gostam quando eu faço comprinha aqui. E olha, amores, o que eu comprei, olha, um liquidificador deu pra mim, gente, porque o meu liquidificador, o copo, deu ruim na navalha do meio. E eu fui tentar trocar aquele miolinho do meio, do copo, e não consegui. Em todas as lojas que eu ia, né, onde vende peça de copo de liquidificador, o pessoal dizia que tinha que comprar outro. Esse meu liquidificador, né, que ele é dois em um, ele é processador e ele é liquidificador. Foi os meus filhos que me deram, dia das mães, há uns três anos atrás. E olha que ele já pagou o dinheiro. Então agora é que quebrou, né, aquele negocinho de corte do liquidificador. E eu fui tentar comprar um copo, só que o copo tava quase o preço de um liquidificador, gente. Aí lá tava em promoção. Comprei esse liquidificador aqui na Casa e Vídeo, ó. Ele é três litros aqui, ó. Três litros. E aí ele tem uma ótima potência da marca Arno. E é Max 100, né. Então assim, ele tem força, eficiência para resultados perfeitos. Também pode triturar gelo, essas coisas todas. Então quer dizer que ele parece ser bem assistente. Vou fazer um teste nele, tá bom, gente? Pra ver se eu gosto. Aliás, que todos os produtos da Arno, eu gosto muito de comprar produtos da Arno, independente, não fazendo papaganda da Arno, né. Mas eu gosto muito dos produtos da Arno. Também, também. Eu vou vir aqui aqui pra mostrar pra vocês o copo, o liquidificador que eu comprei. Cheguei ainda agora de criar metade, gente. Fui comprar esse liquidificador e fui comprar outras coisas, né. Mas aí eu resolvi mostrar aqui pra vocês o copo, olha só como ele é bem grande. Bem grande, ó. Olha só. Bastante grande, né, gente. Ali fazendo que é três litros, aqui tá outro tamanho, outro litro. aqui, ó. Enfim. Aqui está o copo. Aí a moça lá, eu pedi pra ela testar lá, né, gente. Aqui, olha. É a tampinha, ó. Faço o bolo, então vai ser bastante útil. Pra fazer os bolos baeta, porque o bolo baeta, gente, ele leva um litro de leite. E aquele meu, outro liquidificador, eu batia a receita do bolo duas vezes. E aqui não, né. Aqui eu vou bater tudo duas vezes. Então, show de bola. E aqui, esse... Peraí que eu vou falar pra vocês o preço que foi esse... Esse liquidificador. Olha só, gente. Que cor linda. Preto, né. Amo. Olha aí, dá cor preto. Preta, né. Dá cor preto. Muito bonito. Sou de bola. Vestei bastante. Ó. Show. Então, é isso. Pronto, gente. E aqui tá a nota fiscal, né. Eu acho que é a instrução de uso. Nota fiscal não, a instrução de uso. E a caixa seca. Então, amor, isso é isso aí. Vou testar aqui meu liquidificador, né. Aí, ó. Aqui tá explicando. Faz suco. Faz molho, ó. Bastante coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Ele tem seis lâminas. Olha, gente. Que legal. Eu não tinha passado atenção nisso. Ele tem seis lâminas aqui, ó. Seis lâminas. Efeitos ciclone aqui, ó. Esse daqui é mistura total. E esse daqui tritura pedaços. Então, acho que por isso que ele também usa tritura. Triturador de... De gelo. Aí, tinha ele de duas cores aqui, ó. Vermelho e o preto. Então, eu escolhi o preto, né, gente. Que eu gosto bastante da cor preta. Da cor preto. Aqui, ó. O preto. Então, olha só, gente. Que lindeza. Ele tem quinze velocidade aqui, ó. Show de bola. Vou fazer o teste com esse liquidificador. Fazendo suco. Tá bom? E ao passar do tempo, vou dizendo pra você se ele é bom mesmo ou não. Mas, tudo de bom, ó. Então, amor, olha aqui. Fazendo aí pra vocês essa resenha, né, gente. Desse copo. E sabe que aqui em casa, gente, como eu faço bolo, então... Ó. Como eu faço bolo, então vou usar bastante. E olha só, gente, o tamanho do copo. Amei o tamanho desse copo. Gostei bastante. Show de bola. Só não gostei muito disso daqui, ó, gente, ó. Ele é uma borrachinha, tipo um silicone. Não gostei muito dele, não. Mas eu acho que deve ser resistente. Porque eu tenho medo disso aqui. Né? Não aguentar muita pressão. Mas aí eu vou dizendo pra você conforme ao passar do tempo. Essa borrachinha aqui, eu gosto quando é... É... É plástico mesmo isso aqui. Esse aqui é tipo de um silicone. Eu espero que seja resistente, né? Mas, ó, ele é um pouquinho aqui, dessas pontinhas aqui, dependendo do encaixe, ele come. Porque eu tinha um liquidificador, gente, que ele era mais ou menos assim, que nem esse. E ele comeu toda essa borrachinha aqui. Então, cuidado agora, né? Cuidado dobrado, já que eu sei que, dependendo do peso, isso aqui vai embora. Mas, esse meu liquidificador, gente, da Arno aqui, deixa eu ver, ó. Ele custou, na Casa e Vídeo, ele tá na Casa e Vídeo, ele tava por R$249,80. R$249,80. R$250, né, gente? Então, olha aí, mais uma conquista aqui pra meu lar, né? Agradeço muito a Deus, peço a vocês pra assistir meus vídeos aí, pra me ajudar aqui, tá bom, gente? E é isso aí, mais uma conquista. Eu agradeço a todos vocês, que Deus o abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Pelo carinho, pela preocupação, pelas palavras, as mensagens. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês, de coração mesmo, tá bom? Então, é isso aí, amores. Olha aqui o nosso copinho e o nosso liquidificador, né, gente? Fiquei toda boba. Quando eu vi essa cor, fiquei, ó. Gente, eu amo essa cor preta, gente. Olha, show de bola. Uma velocidade tão grande, quando a moça colocou lá, gente, ixi, parecia mais um ventilador, o vento. Então, é isso aí, amores. Fazendo aqui a resenha aqui do meu novo liquidificador, né? Minha ferramenta de trabalho. Porque eu gosto, eu tenho batedeira, mas eu gosto de bater meus bolos no liquidificador, gente. É eu mesma, é de mim mesma, né? Mas futuramente eu pretendo comprar uma batedeira daquela mundial, né? Eu vejo aí algumas meninas, alguns canais, as meninas que fazem bolo, elas usam. Então, de repente, pode ser até que eu me adapte àquelas batedeiras mundial. Eu acho que a velocidade é maior, porque essa minha, ela é pequenininha. Então, assim, quando eu vou bater bolo, eu tenho que botar numa bacia maior, e coloco só ali no... O rodimuinho, né? Aquele processadorzinho. Então, assim, pra mim não compensa se for coisa pequena. Um bolo pra casa, alguma coisa pequena, fazer um glacê, alguma coisa assim. Mas pra fazer bolo, dois, três bolo que nem eu faço, fica... Ai, fica muito difícil, gente. Fica muito difícil. Então, é isso aí, amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Vou pensar que eu faço um suco com esse liquidificador. Pra não ficar só a resenha. Aí fica um... Aí também vai ficar uma receitinha aqui no canal. Vou fazer um suquinho de acerola, tá bom? E vamos lá tomar o nosso suquinho pra inaugurar aqui o nosso copo de liquidificador. Vou fazer um suquinho e já volto com vocês, tá bom? Ó, que delícia! Então, gente, já peguei aqui os ingredientes, já coloquei aqui o liquidificador, né? Aí coloquei aqui, ó, um cubinho... Essa minha xícara, ela é de 200 ml. Então, uma xícara de 200 ml de cubinho de gelo, de uma xícara de 200 ml de açúcar. Esse potinho aqui é 250 ml. Então, eu enchi ele bem de acerola. Essa minha acerola tá gelada, porque eu coloquei lá no congelador, tá bom? Meu irmão trouxe um saco de acerola pra mim. Aí eu coloco no congelador e fico fazendo o suco toda vez que eu for usar, porque senão se estraga. E aqui eu tenho um litro de água. Agora eu vou bater tudo isso aqui no liquidificador e vamos fazer um suquinho delicioso de acerola. Gente, essas acerolas que dá lá na casa do meu irmão são maravilhosas. Olha o tamanho delas, são bem grandes. Então, vamos lá, amores. Vamos bater o nosso suquinho gostoso de acerola. Vem, vamos fazer o seu suquinho gostoso de acerola. Vem, vamos fazer o seu suquinho gostoso. Falalala, la, 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 la. Falalala, la, 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 la. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse bolo é um bolo verde. Olha só, gente, que delícia. Bem fofinho, ó. Então, vou comer esse bolo aqui com meu suquinho de acerola. Vou lanchar, né, gente, que já almocei. Agora eu vou só lanchar. Então, é isso aí. O liquidificador, ó, bateu todo o suco. Agora eu vou lavá-lo, guardá-lo. Então, a resenha do nosso liquidificador e mais uma receitinha aqui de suco de acerola, que ficou uma delícia. Com um bolinho verde. Eita, tudo bem natural, né, gente? Suco de fruta e um bolinho verde. Que esse bolinho ficou uma delícia. Tudo de bom. Amores, agora é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então, vamos lá.